Se tiver alguém cedo lá que pegou a bicicleta, dá a mão pra tudo. O melhor que ele faz é procurar e pagar. Ninguém procurava puxar bicicleta, mas não fazia o quê? O cara pegou assim a faca e disse, bora liga, pegando o pescoço. E o que é o seu viado? Pode ser o quê? Você vai fazer isso ainda? E eu chamar, depois vai chamar a polícia. Pode chamar, pode chamar, pode chamar, pode chamar. Pra comer a faca ruim. Meu irmão, o que eu tava aí? Quando eu cheguei, o policial tava curando a mão. Cadê o teu no chão? Cadê o celular? Deixei tudo de olho, velho. Cadê o celular? Oxe, não peguei não, meu irmão. É aqui, tá com ela, velho. Não peguei não, meu irmão. Tá aqui, tá aqui. Aí eu vou pra liberar, velho. O maiorzão já vem descendo. Liberar não, sabe que ele tava desacordado? Você não sabe, você não sabe nem o que aconteceu com o cítero, pra você ver. Até o início levou a você ver. O dia que o pichão chegou lá no colete, ele contou. E assim, não dá de você que eu não gosto. Tô meio na boca do pichão. Tem que ir pisando de pé pra receber ela porque está frio. Ele deve te levar, toma uma patazinha. Tem que tomar, quando pega ela, dá um beijo da rua, não dá colete de chá. Vai ter que tomar até remédio, pra passar a dor, que ele deve tá até se sentindo dor, né? O padre não tá sentindo muito não, amanhã em diante quem vai passar a sentir? Eu só encontrei esses rapazes, deu esse burrinho e tudo, ele convocou a ver pra trabalhar aqui.